Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí, tanto para a PTN quanto para a coruja. O dia de hoje, né? Hoje que é dia 16 de novembro de 2017. Hoje é dia do leão e também o dia da borboleta. Mas parece que hoje é o dia do touro e da vaca, né? Que está dando um festival de touro e vaga. E olha aí, moçada. Depois de tomar umas chuchuquinhas lá pescando, olha só esse pezinho de jabuticaba, olha. Olha que maravilha, olha. Eita! Agora vamos chupar jabuticaba até ficar tonto. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Muito bem. Fiz o dia de fora aí, deu uma vaca bonita, 0798. Depois veio o galo, depois veio o pavão, outro galo. Tudo do bicho de ontem que a gente mostrou no vídeo, né? E o japonês passou aí para a galera. Aqui na nossa área é que muita gente enchendo o talho. E lá no rio, engraçado. E eu estou com palpite hoje. No pavão e no touro. E justamente com a dezena, 8476. Mas veio aqui, veio 713. E agora veio uma cobrinha aí, veio um viado, um jacaré. Muito bom. E o leãozão aí, que é o bicho do dia. Está aí, né? 0064. Essa deu para dar um talinho aí, ao quinto, né? Está bom. Muito bons os bichos de hoje, né? Chique, né? Eu estou com palpite agora de noite. Continuo ainda no pavão e no touro. Mas também agora eu acrescento o gato, o coelho e o peru. Beleza? E estamos aqui, ó. Tranquilo aqui na roda. Muito bom. De vez em quando tem que espantar as maritacas, senão ela fica comendo a jabuticaba todinha, né? Mas tem muita jabuticaba. Deixa o bichinho comer. É isso. Ó. Os bichos que eu vou jogar são esses aí, ó. Eu vou no gato com 56. Vou no pavão com a 74. Vou no coelho agora com a 37. Vou no touro com a 84. E no peru com a 80. Aí, ó. Gato, pavão, coelho, touro e peru. Esse é o terno aí que eu vou jogar agora. Tanto para as 18, quanto para a coruja. Tá aí, ó. Algumas centenas boas aí para jogar agora de noite. E aqui, ó. Estamos aqui tranquilos, num lugar bonito. Olha só. Eita, a natureza é muito bom, né? Olha lá. Dois galinhas. Ó, duas galinhas ali, ó. Olha aí, o japa. Moita de bambu gigante. Que que será, hein? O japa vai me falar. Ó, tá aí, ó. Alguns duques bons aí. Tanto aí para PTN, quanto para a coruja. 1661. Para quem gosta de jogar aí na esquerda e na direita, é um ótimo duque. Pela data de hoje, né? Muito bom. Pode jogar também. O 6446. Isso eu nem coloquei, né? Mas 6446 também na esquerda e na direita é bom. E eu vou nessas milhares aí, ó. 0156 do gato. 0474 do pavão. 1037 do coelho. 0484 do touro. E 7080 do peru. Beleza? Esses aí são os meus palpites aí. Tanto para PTN, quanto para a coruja. E mais tarde a gente tem que voltar a tomar um tchutchuquinho. Moitinho de bambu bonito. Olha que sombra maravilhosa, olha. Olha que lugar bonito, olha. Muito bom, né? Então aí, ó. Forte abraço a todos aí e boa sorte!